Olá, sou Tassi Barbosa, sou secretário adjunto de Assuntos Técnicos do INEL. Estou muito feliz com o acordo que foi firmado ontem, um acordo improvável, eu diria, entre os deputados Marcelo Ramos e Lafayette, no Ministério de Minas e Energia, com a tutela das associações. E o INEL, assim como a BGD, se orgulham muito de estarem presentes e apoiando esse PL desde 2019, no final do ano, quando ele ainda nem existia. Então, o conceito foi bem trabalhado pelas associações, estamos muito felizes com o resultado e, apesar de modificações, o PL mantém os dois principais pilares, que são pré-visibilidade para quem vai investir e segurança para quem já investiu no sistema solar fotovoltaico na geração distribuída como um todo. Então, o PL também tem várias melhorias técnicas, a gente está falando de mudanças nas regras, por exemplo, do custo de disponibilidade, que vai permitir que mais de 50 milhões de famílias possam também gerar a própria energia. Então, estamos muito animados. O futuro vai ser muito solar, de muita geração distribuída. Os 200 mil empregos atuais vão aumentar muito, vão chegar a um milhão dentro das próximas décadas. Então, estamos realmente muito felizes, muito animados, que o PL seja realmente pautado, votado e aprovado na Câmara na próxima terça-feira. Precisamos ficar muito de olho para que isso aconteça, continuarmos falando com os deputados e, depois, vai forte para o Senado Federal, para daí virar realmente o marco legal da geração distribuída no Brasil. Estamos muito felizes. Esperemos que o Brasil dependa menos das chuvas e que possamos gerar energia, faça chuva ou faça sol. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto